A presidenta Dilma Rousseff deu posse a três novos ministros. Antônio Andrade assumiu o Ministério da Agricultura, Manuel Dias foi para o Ministério do Trabalho e Wellington Moreira Franco saiu da Secretaria de Assuntos Estratégicos e foi para a Secretaria de Aviação Civil. Os três ministros falaram com os jornalistas após a cerimônia de posse que aconteceu no Palácio do Planalto. Veja como foi. A nossa opinião é que é uma coalizão de partidos que ajudaram a presidenta a se eleger e que tem o dever de, juntos, ajudá-la na construção de um projeto que ela desenvolve e que está dando enormes resultados. Estão aí os resultados das ações do governo. O povo está contente, o povo está satisfeito e, no meu caso, a minha responsabilidade aumenta muito. Aumenta muito porque eu vou entrar para um grupo que está dando certo. E eu quero ser, tentar, eu vou tentar ser o melhor destes. Quais são as maiores dificuldades que o senhor acredita que vai encontrar no Ministério? Não tem dificuldades. As dificuldades, elas são decorrentes da cabeça de cada um. Eu não sinto dificuldades, não terei dificuldades, porque vou trabalhar. Eu vou trabalhar incansavelmente para responder às demandas do Ministério, para acompanhar o projeto da presidenta, porque é uma área fundamental no desenvolvimento. O país hoje está crescendo, é uma potência mundial. E para se transformar realmente em uma potência consolidada, ela tem que investir no conhecimento. Ela tem que investir nas altas tecnologias. Ela tem que investir na inovação. Quem não fizer isso, quem não quiser isso, vai ficar para trás. É por aí que começa o seu trabalho incansável, ministro? É por aí que... É uma pista para a gente? Eu vou. Mas a qualificação do Ministério, inclusive, foi passada por MEC, a parte do Comandantec. Como é que o senhor vai trabalhar? Não foi toda passada por MEC, parte. Mas nós vamos... Já conversei com o ministro da Educação, já falei com a presidenta e nós vamos produzir um trabalho que vai fazer com que o Ministério do Trabalho recupere os espaços que perdeu. A economia, ministro, a economia está com um crescimento menor. Como fazer, como gerar empregos com um crescimento da economia menor? O emprego está sendo gerado. O Brasil hoje tem o pleno emprego. O governo está com muitos recursos, investindo muitos recursos. Os serviços estão aumentando, os salários aumentando. Então, o volume de dinheiro que hoje circula na economia irriga a economia. Então, a tendência é aumentar essas áreas de ação. Ministro, a economia é só que o senhor vai fazer igual ao PDT? Não entendi. Nós não voltamos. Eu sou o ministro do PDT, de um partido trabalhista, altamente, com uma história espetacular neste campo. Esquerda, socialista, democrático. E o partido me colocou. Claro que o partido me colocado teve uma influência decisiva do presidente que hoje lidera, inequivocadamente, nosso partido. Eu sou amigo dele, ele é um grande parceiro. Nós dois substituímos na direção do partido, companheiro Brizola, quando todos diziam que o PDT ia ser enterrado junto com o Brizola. Nós superamos a crise e passamos de sete deputados federais para 27 deputados federais. E vamos agora, no ano que vem, aumentar em muito a nossa bancada federal. Não, olha, os entendimentos foram conduzidos pelo presidente Michel Temer e o presidente de exercício, o senador Raul. Eles foram, e os líderes e os presidentes do Senado e da Câmara, ou seja, o conjunto do partido se sente representado. Olha, a presidenta, no discurso que acabou de fazer, ela deixou muito claro que o grande desafio que nós temos no sistema aeroportuário brasileiro não é em função dos três grandes eventos que vamos ter. O encontro da juventude com o Papa, as Olimpíadas e a Copa. É porque nós temos 36 a 40 milhões de brasileiros que, em função da mobilidade social dos últimos anos, chegaram ao mercado de consumo e passaram a integrar os clientes do sistema. Isso num prazo extremamente reduzido. Em seis, sete anos, nós tivemos uma pressão sobre os serviços que nos impõe um esforço enorme de melhorar a qualidade. É importante que todos os setores que participam, as companhias de aviação, o sistema de gestão dos aeroportos, o sistema de gestão aérea, todos tenham a consciência de que o objetivo é dar qualidade de serviço ao cliente. Esse é o maior desafio. A missão dos órgãos que compõem o sistema é melhorar a qualidade do serviço. Ministro, o senhor sai de uma pasta que é ações estratégicas, que é relativamente sumida do governo, para a pasta de aviação civil, que além desses grandes eventos, tem o plano de aviação regional, concessão de aeroportos, que hoje tem muito peso dentro do governo. Isso fortalece a relação da presidente e do PT com o PMDB? Olha, eu creio que fortalece essa relação, mas, sobretudo, dá ao PMDB a oportunidade de, na execução de políticas públicas, mostrar a qualidade da contribuição que o partido vem dando há quase 50 anos ao crescimento econômico e social do Brasil. A secretária já falou que se estratégia, que não dá para as comunidades de produção, que não é a gente 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 que não é a gente. Dava, dava, claro que dava. A diferença é que se você, ao invés de jornalista, estivesse na faculdade dando aula, é muito importante dar aula de jornalismo, como é muito importante você pensar o Brasil, formular o Brasil, levantar temas para o Brasil e mobilizar pessoas qualificadas para dar o instrumental teórico para você formular políticas públicas. Essa é a função da SAI. A função da SAI, que é a Aviação Civil, como de outros ministérios, como Saúde, Educação, é de executar políticas públicas. E, evidentemente, do ponto de vista político, é importante ambas as partes, mas quando você executa a política pública, você tem a possibilidade de dar demonstrações muito mais rápidas, de compromisso com o cidadão brasileiro. Bom dia. Parabéns pela pós. O senhor é produtoral, pelo que eu entendo. O senhor diria que o senhor é um homem certo no lugar certo ou não? Eu acredito. Eu acho que o tempo que vai mostrar se eu sou homem certo no lugar certo. Eu tenho uma grande experiência, sou filho, neto, bisneto, de produtor rural. Sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas sempre militei na agronegócio, na agropecuária, na agricultura. Fui presidente do sindicato rural da minha cidade, minha querida cidade vazante, da qual fui o prefeito. Aqui na Câmara Federal, sempre estive na Comissão de Agricultura, portanto, é uma militância muito forte no setor. Graças a Deus conheço. Estou numa região que é uma grande produtora de grãos, que é aqui no Noroeste de Minas, Nair, Paracatô, Guardamó, Buritis. Nós somos, conhecemos bastante do setor. Sabemos as dificuldades que o setor tem. Sabemos as dificuldades da comercialização, sabemos a importância que é aquele Ministério para a Economia Nacional do nosso país, pela importância que tem, como na balança comercial, no equilíbrio dessa balança, na redução da inflação, no combate à inflação. Sempre foi o produtor rural, o agronegócio, que deu respostas sempre positivas, através do café, através da soja, através do milho, agora como um grande exportador desse grão, e outros produtos. A carne, que ocupa uma forte posição na balança comercial e está na mesa de todos os nossos consumidores do nosso país. É importante aumentar esse consumo. E a presidenta Vilma demonstrou um interesse muito grande, um apoio muito grande à água pecuária do nosso país, dizendo que o financiamento dessa próxima safra poderá ainda ser maior do que o que foi da safra passada, que foi de 101 bilhões de reais. Isso nos alegre, nos deixa confiante de podermos exercer cada vez melhor ao Ministério da Pecuária, da agricultura do nosso país. A ministra, quem vai dizer se devemos concorrer ou não, é o tempo. Se nós estivermos bem à frente do Ministério, preferimos continuar, dar continuidade ao nosso trabalho à frente do Ministério. Daqui a um ano, nós vamos fazer um análise juntamente com a presidenta, juntamente com o setor do Ministério, e analisar se é conveniente ou dar uma continuidade no Ministério ou a disputa algum cargo letivo. A sua vida, a Bepo Mineira, foi finalmente recompensado pelo movimento que fez em 2012 lá em Belo Horizonte? Nós não pensamos, não analisamos de uma forma de recompensar. Nós já somos base do governo da presidenta Vilma, somos lá representados na vice-presidência da República, pelo nosso presidente licenciado Michel Temer, portanto, nós já somos base do governo. Evidentemente que o Ministério para Minas Gerais vem fortalecer e ajudar nós a fortalecer cada vez mais essa união PMDB e PT. Já está, já tínhamos definido, independente de um ministério, a composição PMDB e PT, que já aconteceu nas eleições passadas para o governo de Minas Gerais, onde o PT lançou o vice e o senador na chapa do PMDB. Ministro, senhor, isso é uma inflação e o trabalho do Ministério da Agricultura para combater a inflação. Presidente, já diminuímos as alíquotas da cesta básica, só que os produtores, a regista, não repassaram isso com a população. Você sabe, realmente, uma ação mais dura do Ministério da Agricultura para que a população pague mais barato para o ambiente? esse é um assunto a ser tratado no Ministério da Fazenda, não é no Ministério da Agricultura. Lá nós temos que aumentar, nós temos que aumentar a nossa produção. E alguns produtos, de uma forma sazonal, aumentam de preço pela escassez no mercado. O que devemos procurar é ofertar a maior quantidade possível de alimentos para o nosso povo brasileiro. Ministério da Agricultura hoje que o senhor pretende o grande gargalo da agricultura hoje que o senhor pretende atuar, atacar logo de meio. Eu acho que é da comercialização. Não tenho dúvida nenhuma que o setor produtivo, o grande setor produtivo, centro de produção do nosso país, está um pouco distanciado do centro de consumo. Você verifica que o Mato Grosso, que é hoje o grande produtor, ele está distanciado de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, dos grandes centros consumidores. Distanciado também do centro de exportação dos portos. Nós precisamos melhorar a nossa armazenagem e melhorar essa infraestrutura de transporte. Você acompanhou com a gente as entrevistas dos três novos ministros empoçados pela presidenta Dilma Rousseff em cerimônia no Palácio do Planalto. Antônio Andrade assumiu o Ministério da Agricultura, Manuel Dias foi para o Ministério do Trabalho e o Eliton Moreira Franco saiu da Secretaria de Assuntos Estratégicos e foi para a Secretaria de Aviação Civil. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.